E aí meu povo, Casal Notícia no ar, obrigado pelo carinho de todos vocês, hoje fazer um vídeo diferente, né? Pedir também, gente, que você que acompanha o Casal Notícia, né, que não conhece o trabalho do Chico Museu, vá lá, se inscreva, por quê, gente? Um aos dois milhões de seguidores. Também queria explicar um pouquinho a situação, gente, do que o Chico Museu vem fazendo, né? E do que o Canal Nordeste também vem fazendo, por isso, gente, é importante a gente ajudar. Como é que você ajuda, gente? Se inscrevendo, né? Ativando o sininho. Porque a gente, aqui, ó, o Casal Notícia tá com o exemplo vivo, né, que no Canal Nordeste é Vida também faz ação social. Às vezes algum desinformado chega lá e fala, faça o seu próprio conteúdo. Gente, o Casal Notícia, ele fala com orgulho que ele tem o seu próprio conteúdo. Aqui tá a prova que o Casal Notícia, ele tem o seu próprio conteúdo, ele trabalha também, gente, com ação social. Então vá lá e se inscreva para fortalecer o nosso canal também, o nosso trabalho. Cara, estamos aqui com a história do Doca. Não é a mesma coisa, mas são problemas distintos. Isso mesmo. Fique no vídeo, esse vídeo tá emocionante. Estamos ali, amor. Aponta pro Doca, né? Aqui o Doca vai participar do Casal Notícia, cara. Nós temos um canalzinho aí que é bombado na plataforma do YouTube. O Doca, eu queria que você falasse aí a sua situação, como é que nós te encontrou, né? Até mesmo pro nosso povo saber. Ah, arrasado, né? Arrasado. Arrasado com ninguém, né? Com ninguém. E através de vocês, hoje eu sou tudo. Sou tudo, 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 viu? E viva, viva. E vivo, né, Doca? É. E vivo, viu? É, verdade. Gente, eu vou botar um pedacinho aí do vídeo, como nós encontrou o Doca. E o Doca, nessa primeira reportagem, gente, o Doca, né, ele é tio da minha esposa. Tio do casal. E ele, a minha esposa ali que encontrou ele, e minha esposa muito chateada porque a família dói. E minha esposa muito preocupada. Tio Doca quer viver. E ele falou, né, ele via que ia morrer. E ele falou, quero viver. Vai tá aí, um pedacinho, gente, tá? Então, se o Doca quiser, a gente vai lá. Eu vou, rapaz, eu não tô falando que vou. Fica fora, né? É. Vai jogar fora? Ó, aqui, ó. Pra lá, entendeu? Vou mostrar como é que tá, gente. A casa do Doca. Parecido com a história do seu patônio. Não parecido, mas o youtuber, gente. A importância do youtuber. Eu, aqui no Pernambuco, o Chico Museu, lá no Piauí. Tirando o patônio, 40 anos, cara, isolado, solitário. E até agora, tá ali na luta. Na luta. Tentando convencer o seu patônio a mudar da sua casa de tapera pra sua casa nova, linda e maravilhosa. E nós, aqui desse lado do Pernambuco, tentando mudar a vida. Com uma diferença, gente. O Chico Museu tem quase 2 milhões de seguidores. O Canal Nordeste é vida em rumo a 50 mil seguidores. Então, a dificuldade nossa, ela triplica. Porque nossos vídeos é menos alcançado. Mas, mesmo assim, hoje temos o quê pro Doca? Olha só, gente. Uma casinha aqui em construção. Né? Uma casinha em construção aqui. Né? Já ganhamos a porta. Se, porventura, passar por alguém aí e se interessar pela história do Doca, vá lá no Canal Nordeste é vida e veja lá a situação do Doca. Você vai ver toda a situação do Doca e como ele está hoje, gente. O Doca hoje está bem. Né? Está bem, gente. Sai do alcoolismo. Né? E hoje o Doca à beira de conseguir a sua casa e tocar a sua vida. É o que a gente espera ali também por seu patônio. Que ele venha a ser convencido a mudar de sua taperinha lá, de sua casinha de type, pra sua casa nova. Também quero parabenizar o Elizeu... Oh, Elizeu, ó. O Chico Museu, TV Cultural, pela linda obra que ele vem fazendo. É isso mesmo. Né? Porque o Chico Museu tem feito muito pelo povo piauense. Pelo povo piauense. Né? É isso mesmo, meu amor. Isso mesmo, minha gente. E essa é a casa, ó. A casa parecida um pouco com a do seu patônio, né? Falta os acabamentos, mas é do tamanho da de seu patônio, né? Isso mesmo. O Doca também vivia sozinho, né? Como todo mundo sabe. E o pessoal que não conhecia ainda, vai lá no canal Nordeste é Vida, que eu vou deixar o link aqui. E acompanha a primeira história do Doca também, que vivia aí, né? Praticamente abandonado, né? Isolado, digamos assim, né? Por conta do alcoolismo, né? Mas ele deu um baixa nessa história, decidindo viver. E hoje, com a ajuda do canal, né? E os inscritos, os anjos do canal Nordeste é Vida, está sendo aí construída a casinha do Doca. Isso mesmo, meu povo. Por isso que eu reforço, gente, que vocês, que por vitura, passarem aqui no Casal Notícia. Gente, se inscreva, gente, pra fortalecer, né? Não só o canal Nordeste é Vida, mas também como o canal do Chico Museu TV Cultural. Porque ele trabalha de lá e o canal Nordeste é Vida trabalha daqui. E vocês do outro lado, né? Com mãos fortes e poderosas, ajudando estes canais a tirar seu patônio, a tirar Doca, a tirar o Lata. Como é que eu não lá? É o personagem do Chico Museu. Eu me esqueci, gente. O queima-lata. Pra gente tirar o Eric. Gente, eu tenho uma história linda do Eric aí no canal, tirando-me da depressão, gente. Então... A Silmara. A Silmara. A Cléia. A Jane Cléia. Cara, como tantos outros que a gente vem trabalhando. Mas a gente precisamos de você. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes, né? Então, gente, olha aqui, o Doca fez isso aqui, gente. Pra quem pegou ele quase morto, gente. Quase morto. Olha, ele sozinho cavou aqui. Tem a plantação de roça dele, né? E hoje a gente vê aí o Chico Museu na mesma linha aí. Sendo ponte. Sendo ponte, gente. Fazendo uma grande reviravolta na vida do Seu Patônio. Onde o Seu Patônio vivia isolado, gente. Há 40 anos. Né? Segundo relatos até do próprio Chico Museu. Há 40 anos sem tomar banho, gente. Meu Deus do céu. Hoje ele toma banho. Porque o Chaguinha pesca. Parabéns, Chaguinha. Parabéns, Chico Museu. E parabéns a todos vocês que acompanham e tiram essas pessoas da linha da miséria. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Se inscreva no canal Nordeste é Vida, Casal Notícia. E também no canal do nosso amigo Chico Museu. Seja também um anjo do canal Nordeste é Vida. E ajude a muitas famílias necessitadas. E até o próximo vídeo.